Música Renato Origenstein, presidente da Becasa, aqui na abertura dessa que é a primeira edição da maior feira do segmento de utilidades domésticas presentes, mesa aposta, flores. Eu acho que aqui os visitantes vão ter oportunidade de conhecer e ver as novidades que vão estar nas lojas agora nesse segundo semestre. Exatamente Otávio, nós temos aqui mais de 350 expositores do setor da casa, é sem dúvida nenhuma a maior feira da América Latina, nós atingimos números incríveis, nós temos 75 mil metros de pavilhão com 32 mil metros de estandes, todos os setores da casa, como eu digo, tirando móveis e linha branca, nós temos aqui representado todas as empresas do setor e certamente o que você vai ver na loja no segundo semestre, o que você vai consumir nas lojas no segundo semestre do nosso setor, eles estão aqui hoje fazendo negócios com os varejistas para que a gente abasteça essas lojas. Renato, exatamente há um ano atrás você pensava em realizar esse evento com essa magnitude? Um ano atrás a gente não sabia nem que existia associação, Otávio, é uma loucura. A gente tem sete meses de vida, a associação em si ganhou vida sete meses atrás, muito menos imaginar que ia ser um evento dessa grandiosidade, de jeito nenhum. O que a gente está tentando fazer sim agora e eu espero que você possa ter, perder um tempo para, ganhar um tempo para vivenciar isso aqui no evento, é a forma com que a gente está tratando os serviços da feira, a forma como a gente está tratando o nosso visitante. Se você prestar atenção no nosso credenciamento, que a gente casualmente está bem na frente, não tem ninguém nas filas, a gente tem uma meta de um minuto e meio para a entrada dos visitantes. Nós temos 15 linhas de transfers trazendo pessoas da cidade e tem gratuitamente para dentro da feira, ou seja, é o empresário tratando o seu cliente com a maior qualidade que se pode tratar. Nós vamos estar acompanhando todos esses dias de AB Casa e mostrando para vocês de casa, não só toda a parte de organização dessas preocupações, pequenas preocupações que trazem o conforto do visitante, do lojista, do comprador aqui ao pavilhão de exposições do Anhembit, como mostrando também as belezas dos produtos que vão ser comprados aqui e vão estar nas lojas nesse segundo semestre. Renato Orenstein, presidente da AB Casa, aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado você, Otávio. Conto com a sua cobertura e tenho certeza que vai se surpreender.